Fala galera, vou dar a localização agora pra vocês dos pontos de controle da Nero e locais de pesquisa. Então aqui no acampamento Hotspring são dois. Então nós temos dois locais de pesquisa da Nero, que fica bem aqui em cima, o primeiro né, aqui no mapa, próximo a esse lago. O segundo fica um pouco abaixo aqui né, bem perto também do acampamento, bem aqui em cima. Esses são os dois locais de pesquisa da Nero. E aqui nós temos mais dois pontos de controle da Nero. Então um fica bem aqui embaixo do mapa, bem aqui. O outro fica lá em cima do mapa, aqui ó, próximo posto de combustível aqui, não tem esse posto de combustível aqui né, esse posto de gasolina na verdade. Bem aqui no cantinho. Bem aqui, perto aqui do túnel. De um túnel aqui. Então são esses dois pontos de controle da Nero e dois locais de pesquisa da Nero. Com esses aqui você faz tudo que tem da Nero aqui do acampamento Hotspring. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou deixe seu like aí e até o próximo vídeo.